Música Será que hoje eu consigo falar o que eu não consegui antes de ontem? Acho que sim, vamos tentar, né? Eu queria falar com vocês a respeito de mulheres que se envolvem com um homem que é psicopata É claro que quando a gente fala psicopata, a princípio a gente pensa naquele cara que baba colorido e está matando um monte de mulher Só que esse tipo é a minoria, gente Esses que aparecem em documentário de TV Outro dia eu assisti um documentário na TV paga, na TV por assinatura Que falava sobre psicopatas Mas assim, são aqueles casos extremos daqueles psicopatas que matam pessoas Só que eu acho que muito pior do que eles, lógico que são horríveis, são péssimos Mas acho que pior ainda são aqueles psicopatas que vivem no meio da sociedade Como pessoas normais e passam desapercebidos E quando você vê, você está envolvida com um E o que acontece com uma mulher que por acaso chegou a se envolver, caiu nessa armadilha É um estrago muito grande na vida delas Eu lido aqui com vários tipos de história Eu escuto muita coisa E eu tenho me assustado ao constatar a quantidade de mulheres que se envolvem com homens com traços de psicopatia É claro que é diferente uma mulher que se envolveu, por exemplo, com um homem que tem um desvio de caráter Ele é moleque, ele é egoísta, ele é traidor compulsivo É diferente Uma coisa é o homem que não presta Então assim, dói, machuca, a mulherada sofre, dá raiva, sentimento de vingança, tudo isso O homem que é psicopata e ele se envolve com uma mulher O que eu constato é a devastação mesmo na vida daquela mulher Ela fica sem força, gente Não é que ela fique no chão Não, ela vai além do chão Ela vai lá para baixo Ela se sente fraca Ela muda a personalidade dela, inclusive Eu vejo mulheres aqui que eu já conheci Que eu já conversava antes E eram mulheres extremamente independentes, fortes, donas do próprio nariz E de repente se envolveram com uma criatura E elas mudaram É tão assustador para mim E é o tipo de coisa que não é falado Não se fala E a mulher começa a achar que ela é louca Que ela tem algum problema Ela fica voltando a história na cabeça dela De forma obsessiva O porquê que aquilo aconteceu O porquê que ele agiu assim Por quê, gente? Porque é tão revoltante a situação Porque um homem psicopata Ele pode num dia falar para uma mulher Eu te amo, sou capaz de fazer tudo por você E promete mundos e fundos E no dia seguinte, na semana seguinte Ele mudou Assim Ele olha para aquela mulher Que até então ele prometeu que ele ia fazer mundos e fundos Como se ela fosse uma estranha Ele age com ela como se ela fosse uma estranha Então você imagina para uma mulher Que está envolvida emocionalmente Acreditando em tudo aquilo E muitas vezes se envolve Não só o lado afetivo, o lado amoroso É a vida como um todo Então acaba envolvendo a área profissional A área financeira A mulher fica até o pescoço enrolada Então na hora que vem à tona De fato quem é a pessoa A mulher desmorona E com razão Então o que eu vejo São mulheres que elas não estão sofrendo Apenas no coração Elas têm a alma dilacerada Elas ficam doentes fisicamente Doentes mesmo Precisam fazer grandes tratamentos Depois muitas delas Inclusive desenvolvem doenças mais graves Doenças até psicológicas graves Síndrome do pânico Depois de um relacionamento E eu consegui chegar ao ponto De levantar essa mulher E colocar ela de pé de novo Não é fácil É um processo É aos poucos A mulher precisa reconhecer Que aquele homem realmente É nocivo no último grau Não é só um moleque Que faz molecagem Não é isso É muito pior do que isso E o fato desse homem Virar atrás dessa mulher de novo É o que mais me preocupa Porque ela está tão fragilizada Mas tão fragilizada Que é bem capaz De ela aceitar aquele homem de volta Porque ela quer acreditar naquele homem Ela quer acreditar Que realmente aquilo tudo Que ela viveu Era verdadeiro Mas não era Por quê? Porque um dos traços principais Da psicopatia É a falta de sentimento É a falta de senso Eles fazem as coisas Na maior frieza Eles são verdadeiros atores Então é muito difícil Da gente Que somos pessoas normais Tidas como normais A gente conseguir diferenciar Um do outro Porque como eu falei Eles estão no meio da sociedade E eles são pessoas Que tem lábia Eles conseguem manipular Eles são envolventes Muitos deles Muitos deles Muitos deles Não estou falando que é regra Nada disso Mas muitos Pelo que eu percebi Apelam muito Para o lado religioso Eles se mostram Muito religiosos Muito espiritualistas Num nível excessivo Sabe? Eles demonstram Compaixão pelo próximo Mas é só com o intuito Do envolvimento De fazer a outra pessoa Acreditar Que realmente Ele é uma pessoa boa E é nessa hora Que ele tira as defesas Da pessoa A pessoa tira as defesas Ela abre o coração Ela abre a vida Ela abre tudo Ela acredita naquele cara E é onde o cara Faz um estrago Na vida daquela mulher É um estrago, gente A mulher fica derrubada E realmente precisa Ter muita força de vontade Muita coragem Dessa mulher Para ela Dar a volta por cima E seguir adiante E quando ela consegue Fazer isso Que ela consegue Enxergar quem era a pessoa Nem ela acredita Que ela foi capaz De cair numa coisa dessa Porque É aquilo que eu falei Para vocês Muitas vezes São mulheres Inteligentíssimas Independentes Mulheres que são Profissionalmente Elas já Estão lá na frente Ou seja Não são umas bobocas Não são umas menininhas Que estão começando Não é Não se trata disso Mas acaba caindo sim Então se você Se você Que está aqui me vendo agora Foi vítima disso Viveu Ou está vivendo Uma situação assim O que eu posso te falar é Tem saída Tá A estrada é de terra Não é fácil Não é fácil se levantar Não é fácil Você olhar para fora Olhar pela janela E ver Que a tua vida continua Que até então Você não o conhecia Ele veio para a sua vida agora E eu queria te falar Para você não se culpar tanto Porque a maioria se culpa Fala Como é que eu deixei Isso acontecer comigo Eu estou careca Cansada de saber Como é que funciona Como é que eu deixei Isso fazer isso comigo Não se culpe Ninguém vem escrito na testa Eu sou louco Ninguém chega Para a gente Babando colorido Eles enganam muito bem Muito bem Mas que bom que isso acabou Apesar do sofrimento Apesar da dor Que bom que isso acabou Porque agora Você está tendo a chance De se reerguer Você está tendo a chance De passar limpa a tua vida Começar de novo Juntar Os pedaços Os caquinhos Que ficaram E recomeçar a tua vida E realmente abrir os teus caminhos Para que uma pessoa ótima Saudável Presente Verdadeira Íntegra Venha para a tua vida Um beijo para vocês E um ótimo final de semana Não Legenda Adriana Zanotto